Os três primeiros meses de 2015 apresentaram uma redução no número de assaltos a ônibus em São Luís em relação ao mesmo período do ano passado. Mas nos meses seguintes a situação mudou e abril e maio apresentaram um aumento de quase 55% no número dessas ocorrências. A insegurança toma conta dos usuários do transporte coletivo de São Luís. A maioria da população está com medo e assustada com o crescimento no número de casos de assaltos a ônibus na cidade. A gente fica em uma certa fecha meio sobressaltado, né? Sobre as condições que a gente vê que não temos segurança em nossa cidade. Então a gente se sente um pouco sobressaltado com tudo o que está acontecendo hoje em dia. A gente não está seguro nem na nossa própria residência, né? Não pode sentar nas portas, não pode sentar naquele espaço, assalto você na porta. No coletivo também. Já tive no coletivo que foi assaltado. Um levantamento feito pelo Sindicato dos Rodoviários revela que de janeiro a maio de 2015 foram registrados 232 assaltos a coletivos na capital. Além disso, aponta ainda que o período da noite, das oito até a meia-noite, é o de maior incidência desses casos. 28% das ocorrências acontecem à luz do dia, entre o meio-dia e as seis horas da tarde. O domingo é o dia da semana que os assaltantes agem com maior frequência em 30% dos registros. Em relação às áreas com maior índice desses casos, em primeiro lugar está a Vila Bacanga, com 25% dos casos, seguida pela Avenida Daniel de Latouche, com 16%. Apesar do trabalho realizado pela Polícia Militar, com a intensificação das ações da Operação Catraca para evitar o aumento da violência em São Luís, o sindicato diz que os rodoviários não se sentem seguros na hora de ir trabalhar. São trabalhadores que passaram por momentos difíceis apanhando na mão desses vagabundos dentro do carro e com isso esses trabalhadores ficam sem condições de voltar às suas atividades normais. E cobram outras medidas urgentes para resolver o problema dos assaltos a coletivos. A intensificação da Operação Catraca, por se tratar de uma operação que já vem há mais de três anos, todas as vezes que acontecem, os números começam a crescer, então ela na verdade é reforçada como uma medida paliativa. E logo em seguida volta a acontecer tudo de novo. O que nós estamos querendo agora é discutirmos uma política de segurança pública voltada para o transporte.